E ó gente, os problemas não são só nos animais não, viu? Os fogos de artifício podem ser prejudiciais pra nós também. A gente foi conversar com o doutor Wagner, que é otorrino, pra saber quais são os cuidados que a gente deve ter. Os fogos de artifício, eles podem dar um grau de estímulo sonoro muito intenso, tá? Pra você ter ideia, numa conversa a gente tem mais ou menos 65 decibéis, que é o nível de som, né? Que a gente escuta o ruído, o barulho. O fogo de artifício pode atingir 140 decibéis, 160 decibéis. Isso aí parece que é uma diferença pequena, mas em torno de mil a duas mil vezes de uma conversa normal. Então é um som muito intenso que pode causar lesões agudas no ouvido. E mais ou menos, até 50% das pessoas que têm uma perda de audição relacionada ao que a gente chama de trauma acústico, que é esse som muito intenso, ficam com essa lesão permanentemente. Quanto mais longe possível da fonte sonora, melhor. Tem algumas pessoas que até utilizam alguns abafadores de som, você pode até utilizar isso mesmo. A gente sempre recomenda, o melhor é aquele que é de concha, que você coloca, que cubra toda a orelha. A gente nunca recomenda pra colocar nada dentro do ouvido, porque às vezes você coloca algo dentro do ouvido e aquilo você não consegue tirar. Então sempre concha mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.